Quantos dias por piquete? Quantos dias eu devo deixar os animais em pastejo? Quantos dias de descanso por piquete? Essa é uma pergunta que eu recebo frequentemente por aqui e muita gente tem dúvida e por essa dúvida acaba falhando no manejo de pasto. Quer saber quantos dias cada animal, cada lote tem que ficar no piquete? Bom, a grande verdade é que manejo de pasto não é feito contando os dias de permanência ou dias de descanso. Fazer isso é extremamente ineficiente. A forma correta de manejar um rotacionado é por altura de entrada e saída do piquete. É respeitando o ciclo de crescimento do capim. O capim tem um ciclo. O ciclo é o boi pasteja e ele precisa de um tempo para fazer fotossíntese e produzir novas folhas. Quer saber? Vem aqui que eu vou te mostrar isso na prática. O pasto está aqui. Esse é o pasto de agosto. Muito bem manejado por sinal. Dá uma olhada. Como funciona isso? O animal vai se alimentar dessas folhas. Ele chega aqui com a língua dele e corta essas folhas. Isso aqui ele vai transformar em carne para a gente. Percebe que esse capim foi cortado? E agora ele precisa de um tempo. E esse tempo que ele leva para fazer fotossíntese e produzir novas folhas é o que deve ser respeitado quando a gente está falando de manejo rotacionado. Então não existe um tempo fixo. O manejo deve ser feito como? A altura de entrada. O capim tem uma altura ideal de entrada. Cada variedade tem a sua. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar de braquiária. Uma braquiária decúmbens. Altura de entrada média 25 centímetros até 30 centímetros de altura. Ou seja, o animal entrou na pastagem com 25 até 30 centímetros de altura. Ele vai se alimentar dessa forrageira. Ou seja, ele vai consumir essas folhas. E quando a altura do pasto atingir em média 15 centímetros, você faz o que? Retira os animais daquele piquete e entra com eles no próximo piquete. Manejando por altura, na altura correta de entrada e saída, você tem o correto aproveitamento. Você tem melhor eficiência de pastejo. Ou seja, você aproveita o capim que foi produzido, colhe todo esse capim que foi produzido e transforma isso em carne da maneira correta. Manejando contando dias. Por exemplo, alguém te diz aí que vendeu certo é 15 dias por piquete. 15 dias de descanso, 15 dias de pastejo e por piquete. O que vai acontecer? Ora você vai ter super pastejo, ou seja, os animais vão consumir mais pasto do que deveriam. Ora você vai ter sub pastejo. Por quê? Em alguns momentos, quando bater os 15 dias, você vai tirar os animais na pastagem e ainda tinha forragem para o animal consumir. Ou seja, o capim ainda estava com 20 centímetros e você já tirou os animais. Em outros momentos, quando você tirar os animais do piquete, colocar no próximo, o próximo piquete, o piquete de entrada, ele ainda não atingiu a altura ideal de entrada. Ele ainda está lá com 22 centímetros e você já colocou os animais e vai super pastejar essa área. Durante os 15 dias, vão consumir mais do que deveriam. Consequentemente, você entra num ciclo de degradação da pastagem e esse ciclo de degradação é o que vai cada vez mais trazendo menos produtividade para você. Obviamente, esse assunto sobre manejo de pasto, a gente aprofunda ele dentro do treinamento recria intensiva, mas é extremamente importante que você saiba que manejo de pasto correto não é simplesmente contar dias de permanência no piquete.